Se você for fazer o Paz, inscreva-se no canal. Marque presença. Tamo junto. Sejam bem-vindos. Meu nome é Fernando Borges. A gente vai estar falando aqui agora sobre alguns tópicos que possam vir a cair na prova do Paz 1. Vamos lá então? Essa primeira imagem é de Albert Ecout, um pintor holandês que veio juntamente com toda uma expedição de cientistas, engenheiros, arquitetos e artistas, claro, a convite de Maurício de Nassau, que era então governador da parte nordeste do Brasil, produtora então de cana-de-açúcar. Bom, a gente está diante aqui de uma obra muito curiosa. Uma criança negra, proveniente do Congo, que vem junto com a missão diplomática do embaixador Dom Miguel. E é curioso porque uma criança africana vem ao Brasil, num período de escravidão. Então existe uma contradição muito forte na imagem. Note que o olhar da criança é evidente um sentimento de reserva, submissão, com certeza. Note que são duas obras bastante específicas. Um segura um cesto decorado, já o outro segura um pedaço de marfim. Bem, a segunda imagem desse mesmo artista chama-se Dança Tairariu. E essa obra é muito curiosa. Pelo seguinte, primeiro, é impossível deduzir que o pintor estivesse em loco pintando a obra. Primeiro porque as dimensões dela são a nível de tamanho real. Segundo porque os índios nesse período não permitiriam que tal cena fosse, digamos, visualizada e registrada de tal maneira. Logo a gente pode concluir que é uma visão no mínimo idealizada, muito embora tenha um aspecto notório de registro científico, antropológico e, é óbvio, histórico. O fato é que a gente está adiante aqui de duas imagens que registram o Brasil fora do Brasil, no período em que nós éramos ainda uma colônia. Dentre outras imagens que esse artista produziu, nós temos retratos de índios, caboclos, enfim. Foi a primeira vez que a Europa teve contato com quem nós somos, de fato, na nossa formação cultural. Beleza? Outra imagem que eu acho interessante comentar seria justamente a igrejinha Nossa Senhora de Fátima, bem aqui do nosso lado. Bom, tão notória quanto o seu desenho são os azulejos que fazem parte da sua decoração externa, ou melhor, ornamentação externa. Note que a gente tem aqui já uma influência talvez não tão visível, nem tão óbvia assim, da arte popular brasileira, da arte indígena, inclusive. Anteriormente, nós temos essa imagem que faz referência à Capela de Vence, no sul da França, Capela Nossa Senhora do Rosário, feita pelo artista Henri Matisse, oriundo do falvismo, que é um dos movimentos que orientaram e fizeram parte do que chamamos de vanguardas europeias. Beleza? Por fim, uma clássica figura das nossas aulas e também da história da arte do século XX, Frida Kahlo. Eu, sinceramente, não conheço uma outra artista que falou tanto de si mesma quanto foi Frida Kahlo. Ela tinha uma frase que eu acho curiosíssima e muito interessante e não menos fascinante. Na verdade, uma não, duas eu vou usar agora. A primeira é, eu pinto a mim mesma porque eu sou assunto que eu melhor conheço. E uma segunda imagem que faz referência a essa metáfora da dor que nós podemos ver, que corta desde o pescoço até o ventre. Quando jovem, ela sofre um acidente muito sério. Isso comprometeu sua vida, seu caminhar, a sua compreensão do mundo se torna outra. E curioso isso, e não é um fato único. Perceba, a tragédia dela foi também a sua arte, porque através da sua dor, da sua solidão, dos seus medos, dos seus anseios, presságios, de um casamento muito tortuoso com outro grande artista chamado Diego Rivera, o mundo nos concedeu uma das maiores artistas do seu período. A segunda frase dela, como eu havia dito. Os surrealistas pintam os seus sonhos. Eu pinto a minha realidade. Eu digo isso porque, em muitos momentos, a obra dela pode se confundir entre surrealismo e expressionismo. Note bem, ela é uma pintora de caráter expressionista, mas a forma com que ela constrói suas obras, através de uma metáfora de sonhos, de delírios, de dor, possui uma característica, perceba, uma característica do que se chama surrealismo. Ok? Bem, são várias imagens, não dá pra gente falar de todas aqui, é óbvio. Somente algumas dicas, né, que a gente vem falando de algumas imagens que possam vir a cair. No mais, eu fico por aqui. Muitíssimo obrigado pela audiência e tenham uma boa prova e, precisando, a gente estar sempre por aí. Valeu? Grande abraço! Ah, não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo, galera!